Aqui, Giovanni, o pincel. Aqui, ó. Quem que você vai desenhar agora? Quem? Quem. Quem é? Que bom. Que bom. Vai. Quem é vermelho. Quem que você vai desenhar agora? Desenhar a vovó. Desenha a vovó. Tá vendo? E esse aí, quem é agora? A mamãe. Ah, desenha a mamãe. Papai. Ah, o papai também. E a mamãe. Sim, Maria. E o cabelo do papai e da mamãe? O que vai fazer? Quem é esse aí? Esse aí. Esse aí é o vovô. Ah, agora é o vovô. Quem mais? Quem mais? A vovó. E o papai. Agora eu espero que a sua mãe marcou e não volte a se meter. A família todinha que você desenhou? Quem é esse daí? Quem é? E a Lili? Cadê a Lili? Cadê a Lili? O neném vai fazer ela? Vai. Acho que é a Lili. Ah, então tá bom. Muito bem. Parabéns pro neném. Bate palma, neném. Desenhou a família todinha, gente. Fala oi, pessoal. Essa é a minha família. Fala aí. Essa... Amém.